Chega mais! Você que está aí nos assistindo, separamos para você, essa semana, uma oportunidade de negócio. Você que está querendo comprar uma picape, não quer esperar 30, 60, 90, talvez até 180 dias para receber seu veículo, nós temos uma oportunidade para você aqui na Autope Veículos. Saveiro Trendline, com pacote Trendline modelo 2021, com apenas 800 km, praticamente zero. Essa versão tem um pacote Trendline que vem a mais, pessoal, que eu vou mostrar para vocês. Começamos aqui com câmera de ré para manobra traseira, com sensor de estacionamento, vocês estão ouvindo o barulhinho aí. Temos também regulagem de volante, gente, tanto de altura quanto de profundidade. Temos comandos de som no volante também. Vou mostrar para vocês a parte externa, que é muito legal. Olha isso para vocês verem. Roda de liga leve. Temos também nessa versão, temos também farol de milha. Essa é a versão mais completa, pessoal, da Trendline. E essa unidade está disponível aqui no nosso showroom. Essa semana você leva esse carro, você que está aí nos assistindo, por apenas R$ 67.900. Realmente é oferta da semana. Esperamos por você. Faça contato com a nossa equipe, estaremos aqui prontos para lhe atender. E faremos o melhor negócio para você que está aí na WSN TV do carro.